bastante sobre essa questão da tecnologia, essa mudança que está acontecendo no mercado e eu tenho acompanhado a evolução da inteligência artificial, que está fazendo um trabalho incrível. Eu até mesmo já fiz alguns testes aí no chat GPT, onde ele digita textos, tudo o que você deseja através de algumas palavras-chave que você coloca. Mas aí você para e muita gente contextualiza assim, vai substituir muito profissional. Muito pelo contrário. Porque eu até falo para os meus amigos e parceiros, na época de TI mesmo, antigamente você formatava computador, você fazia essas coisas, hoje vem tudo pronto. Hoje é next, next, finish. Tudo pronto. Então para você restaurar um computador, você aperta o botãozinho, ele faz sozinho hoje, não tem mais. Aí o cara fala, mas eu fui substituído. Não, peraí. O que que você, o que que as pessoas valorizam? Aquilo que a gente conversou o tempo inteiro, aquilo que faz de diferente, aquilo que impacta no dia a dia dele. Então você está tendo uma oportunidade, através de, por exemplo, eu vou ficar escrevendo um texto. Eu tenho lá um conteúdo X, e a inteligência artificial faz muito isso. Eu tenho um conteúdo X e eu quero escrever um texto bacana. Antigamente você tinha que ficar lá escrevendo texto, escrevendo texto, escrevendo texto e perdia tempo. Cara, eu posso fazer a inteligência artificial escrever para mim. Eu fazer um release com aquele, porque por mais inteligência artificial que existe, ela não vai substituir o ser humano. Isso é fato. Então você vai ter insights ali naquele processo, para você aperfeiçoar e entregar aquilo com uma performance e velocidade muito maior. Então a inteligência artificial, ela vem para facilitar o teu dia a dia, da mão de obra o tempo inteiro. Onde vai permitir para que você seja diferente. Então eu falei para um cara uma vez, que era técnico informático. Falei, cara, você tem uma possibilidade agora de mudar um pouco o teu business. Olhar um pouquinho para a segurança, trazer um pouco mais de negócio para o teu patrão, do que ficar ali formatando máquina porque não tem valor. Chega uma hora que perde o valor. Então a inteligência artificial, ela vem para empoderar e impulsionar você a fazer coisas mais relevantes. E o beabá do dia a dia, ela vai te ajudar a fazer. E ela vai conectando naquilo que você tem de capacidade, vai sair um resultado muito melhor. Então realmente ela vem para ficar. Hoje já tem muita inteligência artificial há muito tempo. É que agora está muito, né? Estava vendo até que a meta do Facebook parou o projeto dela do metaverso para focar na inteligência artificial. Porque viu que é uma tecnologia que vai ajudar muito mais e vai fazer muito mais diferença. É, a Microsoft está olhando para isso com todos os canões. E vai vir com tudo, né? Porque se eu não me engano, essa chat GPT, aí ela, o Bill Gates, Microsoft, junto com Elon Musk, que são os caras gigantes. Tudo vinculado. Aí a Google tentou fazer, então está todo mundo para o mesmo caminho. Ou seja, a Bing também, que é um Internet Explorer, nesse formato. Que é da própria Microsoft. Vai vir com tudo também, pelo que eu estou vendo, porque eles estão adaptando esse formato. Então muitas mudanças vão acontecer, né? Muito. Que vai ser para o bem também, se as pessoas souberem utilizar. Porque sempre por trás da máquina vai precisar de um ser humano inteligente ou utilizando as operações. Eu acho que o sangue que corre não substitui a máquina. Glória a Deus. Não substitui. E é uma coisa que eu vejo que é o inimigo, muitas vezes, aí, né? Não, então assim, você tem que potencializar muito isso, cara. O que que isso pode me ajudar a ser um profissional melhor? O que essa tecnologia, porque é iminente, ela não vai sair. Não, não. Você vai brigar com ela? Então, cara, o que eu posso fazer? Então, nós vamos viver a era do transumanismo, né? Isso que está pegado até na Bíblia, tem profecias, né? Essa mistura do homem com máquina e tecnologia, né? Isso é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer. Então, como eu posso me conectar a isso e fazer diferente? Ou fazer mais, né? Então, eu não posso brigar com a tecnologia. Não adianta. Aquele que vai bater de frente e achar que isso, ele vai ficar para trás. Ponto. Então, o que que eu posso fazer? Conectando essas ferramentas, o que eu posso entregar mais? Pô, isso aqui a inteligência artificial faz. E isso aqui ela não vai fazer. Tem coisas que ela não vai fazer. Não mesmo, né? Sentimento, percepção, o feeling. Isso não adianta, cara.